Oi gente, o vídeo de hoje é um que vocês adoram, que é compras do mês. Então se você quer saber o que eu comprei, quanto eu paguei em cada coisa e o total, é só continuar assistindo. Desce a vinheta. Ó gente, mistura de bolo apte. A gente tem aqui dois sabores que estão na promoção, então a gente vai levar. Macarrão também, ó, R$ 1,89, tá na promoção, eu vou levar esse aqui. Parafuso, ó aqui, creme de leite, piracanjuba, ele tá R$ 2,39. Então a gente vai levar seis. Ovos, ó, baixou, hein gente, R$ 7,99, vamos levar duas bandejinhas de R$ 20. Bolacha Maria, da marca Germani, R$ 3,69. Então a gente vai levar dois pacotinhos. Detergente Limpol, R$ 1,94, teve queda, ó. E eu vou levar dois. Ó, levar aqui o arroz Camil, cinco quilos, versão carburizada, R$ 28,95. Gente, suco Bela Tia, é um litro, R$ 350, R$ 9,90. Eu vou levar um. Vou levar aqui a Guardanapo, Residência, R$ 2,99. Ó gente, Kit Ox, você sabe né, eu levo sempre. Teve uma queda considerável, ó, R$ 27,99. E aí eu vou levar esse aqui, que é a versão Nutri. Esponja, Bombril, ó. Com quatro unidades, R$ 3,49. De papel higiênico do Eto, com 12 unidades, a gente vai levar um. R$ 16,99. Lava roupas, girando só o coco, R$ 22,90. Ó gente, comprar aqui o Zap Clean, R$ 6,99. É, álcool Itajá, R$ 5,49. A gente vai levar um. Saponáceo, da Gota Limpa, R$ 4,69. Então eu vou levar um. Vamos levar também gel adesivo, Gota Limpa, R$ 9,99. Ó gente, vamos testar aqui ó. Lisiforme, Clorogel, R$ 9,99. Eu uso sempre pato né, mas vamos tentar aí uma coisa nova. Vou levar aqui um Sanol, Flor de Laranjeira, Limpador de Superfície, R$ 5,99. Levar também aqui ó, Brilhos, R$ 10,99. 30 litros, com 30 sacos. E aqui, glória a Deus né gente, uma queda aí no açúcar, R$ 3,79. Da marca Caravelas, então a gente vai levar dois. Levar aqui ó, Evita Mofo, da marca Secar, R$ 7,99, de 180 gramas. Óleo de soja, R$ 6,55, Vitaliv. Vamos levar um. Aqui gente ó, mostarda. Ecma, R$ 3,99. Aqui gente, vamos levar molho de tomate e cajamar, R$ 1,19. Então nós vamos levar seis. Ó gente, queijo ralado, que formágio, R$ 2,79. A gente vai levar quatro. Ó gente, R$ 5,99. Que legal. Pepino, da marca Oceano. Se bobear a gente vai levar uns, até vai fazer estoque para Natal. Levar aqui um sachezinho de azeitona ó, 80 gramas, sem caroço, Campo Belo, R$ 3,48. A gente vai levar aqui também ó, milho verde Bonari, R$ 2,49. Vamos experimentar levar de sachê ó, ervilha Bonari, R$ 1,99. Ó gente, levar a margarina Doriana, R$ 5,98. Essa aqui com sal. Requeijão, catupiry, light, R$ 6,89. Levar um. Folhado, zezé, maçã e canela. R$ 4,75. Vamos levar aqui café três coração gourmet. Este aqui, o Dark Roast. R$ 13,90. Nós vamos levar dois pacotinhos. A docio, com estévia. R$ 7,19. Isso tipo calabresa, da marca Aliben. Dois quilos e meio, essa aqui ó. Ó, essa aqui, R$ 46,90. Qualibred integral, 58%. R$ 7,69. Filezinho, sassame R$ 16,99, da marca LAR. Nós vamos levar alguns. Ó gente, vamos levar aqui ó, filé de coxa sobre coxa seara pra churrasco. Vamos levar dois pra experimentar, é 800 gramas cada um, R$ 14,99. Ó gente, aqui queijo, de alho fatiado, 500 gramas. R$ 17,90. Ó gente, tomate pra salada, R$ 5,49. E eles estão bem bonitos. Então eu vou levar mais ou menos um quilo, eu acho. Aqui batata doce, R$ 4,59. Então a gente vai levar algumas, porque subiu. Ó, a cebola também teve uma queda, R$ 5,49. Então vamos levar algumas. Bom gente, essa aqui é a nossa compra do mês. E agora vamos ver o quanto foi pago em cada item e o total. Vamos começar aqui pela parte de hortifruti. A gente comprou beterraba. O quilo estava R$ 4,90 o quilo. Nós compramos 815 gramas, o que deu R$ 3,99. Compramos uma cebola. O quilo estava R$ 3,99. E o total saiu R$ 4,33. Tomate. Estava R$ 5,49. Nós compramos R$ 1,300 e deu R$ 7,49. Laranja pera, o quilo estava R$ 5,50. Nós compramos 1,300 também e deu R$ 7,20. Nós compramos o filézinho Sassami. Tá? Tem em média 6 pacotinhos. O quilo estava R$ 16,99. Filé de coxa sobre coxa da marca Seara. Cada uma estava R$ 14,99. Bebida láctea. Pia. Compramos duas unidades e cada uma estava R$ 4,29. Café 3 Corações. Compramos duas unidades e cada uma estava R$ 13,90. Esse biscoitinho aqui, sequilho Santa de Viges, R$ 2,75. Pão da marca Qualibread, R$ 7,69. Biscoito Balduco, R$ 2,59. Biscoito Folhado da marca Zezé, R$ 4,75. Linguiça Calabresa Alibem de 2,5 kg, R$ 46,90. Queijo Mussarela da L 500 gramas, R$ 17,90. Ervilha Bonari, cada um estava R$ 1,99 e nós compramos 4 unidades. Queijo Ralado Kifor Maggio, R$ 2,79. Nós compramos 4 unidades. Bife de lagarto e o quilo estava R$ 39,90 e a gente comprou duas bandejinhas. Bife Patinho, o quilo estava R$ 41,90 e a gente comprou uma bandejinha. Azeitonas Verdes Campo Belo, 80 gramas. Saiu R$ 3,48. Molho de tomate da marca Cajamar. Nós compramos 6 unidades e cada uma estava R$ 1,19. Pepino da marca Oceano. Nós compramos 3 unidades e cada uma estava R$ 5,99. Aveia Que Sabor Flocos, R$ 3,25. Arroz Camil de 5 kg. Saiu R$ 28,95. Balinha dessa azedinha, R$ 10,50. Macarrão Filler, parafuso R$ 1,89. E aí nós compramos 3 unidades. Mistura para bolo da marca Apt. Estava R$ 2,95 cada um. E nós compramos 4. Refrigerante Tang. A gente comprou alguns de vários sabores. E cada um estava R$ 1,09. Margarina Doriana. Compramos uma unidade de 500 gramas e ela estava R$ 5,98. Creme de leite da marca Piracanjuba. Nós compramos 6 unidades e cada uma estava R$ 2,39. Chiclete Frigels, R$ 15,99. Bolacha Maria Germani. Compramos 2 unidades e cada uma estava R$ 3,69. Requeijão da marca Catupiry, versão Light. R$ 6,89. Milho verde da marca Bonari. Compramos 4 unidades e cada um estava R$ 2,49. Mostarda da marca Ecma, R$ 3,99. Suco da marca Bela Chia, R$ 9,90. Bifinho canino da marca Bauau, R$ 3,49. Adocil, adoçante, R$ 7,19. Açúcar refinado, caravelas, R$ 3,79. Nós compramos 2 unidades. Óleo de soja da marca Vitaliv, R$ 6,55. Maionese sachê de 500 gramas da marca Salada, R$ 4,99. Lisoforme gel, R$ 9,99 com 500 ml. Desodorante Rexona, R$ 14,90. Limpa as superfícies concentrado Sanol, R$ 5,99. Detergente Limpol, R$ 1,94. Geo adesivo, gota limpa, R$ 9,99. Escova para banho da marca Marco Boni, R$ 17,90. Zap Clean, que serve para limpar estofados e carpetes, R$ 6,99. Evita Mofo da marca Secar, R$ 7,99. Kit Ox com shampoo e condicionador, R$ 27,99. Saponácio da marca Gota Limpa, R$ 4,69. Papel higiênico Dueto 12 Rolos, R$ 16,99. Álcool Itajá, R$ 5,49. Lava roupas líquido, esse aqui é uma estreia, gente. Nunca usei, vamos ver se vai dar certo, né? Girando Sol, R$ 22,90. Esse aqui é a embalagem com 3 litros. Esponja Bombril, com 4 unidades, né? O pacotinho, R$ 3,49. Saco de lixo Brilhos, 30 litros com 30 sacos. R$ 10,49. Guardanapo Residência, R$ 2,99. E por fim, ovos, bandejinha com 20. Estava R$ 7,99 e nós compramos duas da marca Estragliotto. E o total da compra deu R$ 769,60. Bom, gente, analisando esse mês, eu percebi algumas diferenças, tá? O hortifrute estava mais barato, achei mais em conta. O leite, ele após as cheias aqui no Rio Grande do Sul, ele subiu e ele ainda não teve uma queda. Antes disso, nós estávamos encontrando leite próximo aos R$ 3,00. R$ 4,10 e tal, e agora ele está próximo aos R$ 5,00. Isso dá uma diferença. Esse mês também a gente conseguiu ter uma queda nos ovos. O frango, ele estabilizou também numa versão mais alta. Antes nós pagávamos, por exemplo, assim, na coxa sobre coxa R$ 12,00. Essa vez a gente foi procurar a desossada, nem tinha, mas estava um pouco mais elevado o valor do que sempre. O sassame também, a gente antes comprava ali na casa dos 14, subiu um pouquinho, não está assim os 19 que já esteve, né? Mas também não está em queda como já esteve também. Então, ele se manteve ali na linearidade. O açúcar também teve uma queda, finalmente. Coisas como enlatados, eles se mantiveram no preço. Creme de leite houve uma queda também. O creme de leite é sempre assim, né? Às vezes, um mês está R$ 2,60 e poucos, aí depois está R$ 2,40 e poucos. É sempre nessa faixa entre R$ 2,60 e R$ 2,30. Sempre assim. Os produtos de limpeza, principalmente a marca Limpol que eu compro, né? Que mês passado, se não me engano, ele estava R$ 2,19, eu acho. E agora ele baixou para R$ 1,94, então é uma queda razoável. Ali, sabão em pó, esse mês eu não comprei o que a gente sempre compra. Eu vou investir nesse novo aí líquido, que ele foi muito comentado no TikTok. Inclusive, a galera está amando os produtos Sol. Ou, se você conhece, aproveita e comenta aqui. Se você já ouviu falar também, comenta para mim. E assim, basicamente é isso. E o resto se manteve ali na linearidade dos outros meses. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não esquece também de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. De ativar as notificações. E também de compartilhar com aquela sua amiga que adora vídeo de compras do mês. Manda para ela. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho